Custando R$ 34.33,990, ela chega para fazer muito sucesso no Brasil. É, Americano, depois da live brilhante que nós fizemos aqui no canal ontem, eu e Badauei, com um pico de mais de 1.700 pessoas, está lançada oficialmente pela Royal Enfield, com preço, com pré-reserva, com condições, a nova Super Meteor 650, que chega nas três versões básica, intermediária e mais completa aqui no Brasil, variando os preços entre R$ 33.990 e R$ 34.990, ficando abaixo dos R$ 35.000, como nós havíamos previsto, vamos dizer assim, nos tempos anteriores ali. Parece que deu tudo certo, a moto chegou. E quais são as consequências para o mercado? Como ficam as Mad Max? O que muda para nós a partir desse ponto agora? Vamos fazer aqui uma retrospectiva do que rolou na live, onde tem uns pontos aqui que eu gostaria de discutir com vocês. Mas antes, quero pedir para você, Americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo agora nas suas redes sociais, por favor. Ajuda a gente aí, deixa um comentário também, porque é muito importante, Americano. Participa do sorteio da Mosquinha Varejeira, cara, se você puder, e se você quiser, mas principalmente se você quiser, essa linda Harley Davidson Street Glide ano 2015. É a minha moto de uso pessoal, a Mosca Varejeira, a moto que eu fiz, a moto de excursão Atacama, e diversas outras viagens aqui pelo Brasil e no exterior, beleza? Dá aquela moral para a gente, tem um QR Code entrando na tela, é só apontar a câmera do seu celular, ou entrar aqui na descrição do vídeo, tem um link que direciona você para o site, e de quebra você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora para o vídeo. É, Americano, no dia 8 do 4 de 2024, que foi ontem, né, segunda-feira, hoje é terça-feira, a Royal Enfield, em uma live, apresentou a famigerada Super Meteor 650, moto que surpreendeu a todos pelo seu posicionamento de preço, que ficou bem, bem não, ficou abaixo dos 35 mil, mas o modelo de entrada ficou abaixo dos 34 mil, 33,990. A moto entrou em pré-venda, e concomitantemente com a decisão da Royal de não cobrar o frete separado por concessionário, né, esse frete foi unificado, então esse preço que está aparecendo nesse site aqui, que está entrando no ar para você, é o preço final da moto, você compra por esse preço. Foram disponibilizadas 650 unidades, ficou bem peculiar, 650, né, unidades iniciais, e você pode adquirir nesse endereço aqui de pré-reserva, que está aparecendo aqui, ou diretamente no seu concessionário, mais próximo, com preço padrão para o Brasil inteiro. A boa notícia é que as outras motos também entraram nessa mesma logística, né, qualquer moto da Royal Field hoje é vendido no mesmo preço no Brasil inteiro, na realidade aquele frete, ele foi embutido no preço, já fiz um vídeo na semana passada falando exatamente isso aí, então não é novidade para ninguém, mas a moto é novidade. E a partir de agora nós temos no mercado nacional, depois de muitos anos, né, uma moto que substitui as famigeradas Honda Shadow 600, né, Dragstar 650, dentre outras motos custom que foram muito famosas aqui no Brasil, a partir desse momento você pode ter uma moto zero quilômetro na categoria das motos custom, né. A live começou com o diretor-geral aí da empresa, né, o representante das operações da América Latina, da Latam, Latin America, né, como dizem, dizendo que os clientes eles se relacionam muito bem com a Royal Field e que isso é um motivo de orgulho para a empresa, né, que eles são entes da família, isso é palavra, são palavras do próprio CEO da marca internacional, né, e que formam a comunidade, que essa comunidade ela tem a característica de pertencimento da marca, que é aquilo que nós estamos falando aqui no canal há muito tempo, né, as pessoas que hoje consomem produtos da Royal Field, elas sentem um grande pertencimento pela marca, e que isso os motiva a fazer parte desse mercado nacional e que essas motos virão com maior frequência, né. Foi pedido desculpa também pelo imenso atraso, né, que foi colocado em cima da homologação, então foi assumido durante a live que esse atraso se deveu principalmente ao processo de homologatório aqui no Brasil, que é um processo único, né, você não pode homologar uma moto na Europa ou nos Estados Unidos e trazer pra cá, você tem que seguir os padrões brasileiros, né, mas que eles têm também, estão assumindo um compromisso de pós-venda com um abastecimento do concessionário, né, com peças de reposição, né, que vai agilizar essas manutenções nas motos, ele prometeu reduzir o tempo de envio dessas peças da Índia para o Brasil, mas também falou em um aumento na rede de concessionários em 50%, chegando esse ano ainda a mais de 40 concessionários no Brasil, inclusive aqui na cidade de Belém, que deve ser aberta, deve começar as operações lá no mês de julho, né, julho ou agosto ali no segundo semestre, né. Falou também do preço das motos, foi revelado o preço, o preço ficou muito, é, não ficou muito, mas ficou assim, bem abaixo do que nós estávamos pensando, né, estávamos pensando aí em 35 mil, foi falado algum preço aí lá atrás pela concessionária de Campinas, não sei se vocês lembram disso aí, chegando a 38 mil, 39 mil, mas esse preço ele fica na faixa aí dos 34.990 para a mais completa, né, e a mais básica, 33.990. Se esse preço vai continuar, a gente não sabe, esse primeiro lote são de 650 motos, também não sabemos quanto tempo irão durar essas motos, né, pode ser que no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, já tenha esgotado esse primeiro lote, né, dada a atenção a essa moto aí pelo brasileiro, que está realmente apaixonado com essa nova moto custom aqui no Brasil. Então é isso, preço no ar, vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos aí, né, americano, com motos da Xinerai chegando aí, as motos da Lifan, V16, V16S, K19, também com a Kawasaki Eliminator 650, aliás, Kawasaki Eliminator 450 ou 500, né, depende de como ela será chamada aqui no Brasil, que deve chegar muito em breve, né, a previsão é para o final ainda do primeiro semestre, e a tendência é que nós tenhamos muito mais modelos de motos aqui no Brasil nesse ano de 2024. E você vai de Super Meteor, vai esperar a Eliminator 450, vai pegar alguma moto da Triumph, ou vai nas motos da Xinerai que devem chegar em breve aí, da Lifan em parceria com a Xinerai. Conta para nós aí seu comentário, é muito importante e ajuda a gente a se manter relevantes aqui dentro da plataforma, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa um like também. Beleza, americano, um abraço para você, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.